E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Secret Channel e hoje a gente vai continuar o guia de itens do canal, vamos falar mais uma vez de um item de defesa, hoje a gente vai falar do Fonten. Não esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo aí, pra todo mundo ficar conhecendo o VGzinho e melhorar as nossas filas aí, que tá complicado. Então é isso aí galerinha, vamos falar hoje do Fonten, como eu já disse, é um item de defesa e ele é um item muito simples, muito tranquilo de se usar, basta que a gente tenha o timing, basta que a gente tenha ali a sabedoria de usar na hora certa esse item, pra tá salvando os nossos coleguinhas, os nossos aliados. Ele é um item usado por suportes ou então por heróis utilitários, um top utilitário, um jungle utilitário, um bot utilitário, tanto faz, um mini utilitário, tanto faz, que são aqueles que usam itens utilitários. Ou melhor, que são aqueles que usam itens pra auxiliar os heróis aliados, mesmo não sendo suportes, como o próprio Fonten, o Atlas e o Crustible. Resumindo, o Fonten é um item ativável que cura os seus aliados, como eu já comentei um pouco antes. Ele vai curar aliados que estão perto de você, quando você ativar usar esse item. A cura é baseada na quantidade de vida que você, que ele também cura o seu próprio herói, né, e seus aliados perderam, ou seja, quanto menos life, mais cura, vice-versa. Além disso, o Fonten vai proporcionar atributos como vida, escudo e armadura para seu herói. A passiva desse item é o Life Spring, que é um item da receita aí do Fonten, um item que você faz antes de fechar o Fonten. Ele vai te dar regen de vida por segundos que você ficar fora de combate com outros heróis por 5 segundos. Isso nesse patch 4.6. Você pode estar lutando contra minions, contra torres, contra objetivos ali, contra alguns strengths, e vai continuar funcionando a passiva desse item. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Foi um videozinho rapidinho. E se gostaram, não se esqueçam de deixar seu likezinho, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando eu postar videozinho novo. É isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.